Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu estou aproveitando alguns dias que eu ainda estou de férias e não viajei para dar uma organizada no meu armário de brinquedos e dá só uma olhada, quem eu tive saudade e peguei para brincar é o meu cachorro Spock há muito tempo atrás eu já gravei um vídeo com ele mas resolvi fazer um novo vídeo agora mostrando mais detalhes do meu super amicão entendeu? Amicão, enfim esse daqui é o meu Spock do funk para quem não conhece, Spock é um cachorro interativo super inteligente e engraçado ele vem em várias versões aqui na caixa mostra as outras versões que tinha o Spock do rock, o Spock mestre cuca, o cozinheiro o Spock pirata, o Spock sertanejo e o Spock jogador de futebol que era na época da Copa, assim com o Neymar que fizeram essas versões aqui do Spock hoje em dia já existe Spock na versão de heróis sério galera, Spock Avengers na feira Abrin que eu fui no ano passado eu vi em primeira mão todos os Spocks tem tipo Spock Iron Man, Spock Hulk é sério galera, eu estou super afim de comprar vamos ver se logo logo vai ter um novo integrante aqui para a minha família Better Toys de brinquedos bom, agora sem mais blá 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 eu vou logo ligar o meu Spock e bater um papo com ele dá só uma olhada o quanto ele é tagarela hora do show amigão bom dia Spock, vamos conversar demorou, vamos quer ouvir uma música muito legal? sim o osso, o osso, o osso no percoço e é na patinha e o rabinho até o chão, 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 chão o osso, o osso, o osso no percoço o osso, o osso, o osso no percoço a ladidinha sua ditão quem é você? você gosta de funk? eu sou o rei do hip hop de onde você veio? eu venho da Spocklandia onde o funk é de primeira e a cachorrada curte a noite inteira você tem muitos amigos? tenho super amigos todos adoram meu funk conta uma piada porque o cachorro não gosta de frio não sei ele tem medo de ficar congelado canta pra mim canta e dançou adoro timidão canta e dançou canta e dançou canta e dançou eu fico marromão canta e dançou quando eu vejo prato eu fico amarradão conta uma piada Por que o cachorro entrou na igreja? Não sei Porque a porta estava aberta O que você sabe fazer? Eu sei fazer funk Saca só Vamos brincar? Demorou, vamos Quer ouvir uma piada muito engraçada? Sim Qual é o tempero, tempero, tempero? Preferido do cachorro? Não sei Manjericão Quero ouvir uma história Dois garotos muito levados pularam o muro de uma casa Um garoto mais vagrinho pulou primeiro E caiu em cima da antena parabólica Ao escutar o barulho O outro garoto grita e pergunta o que está acontecendo E se tem cachorro na casa O garoto magricela respondeu olhando para a antena parabólica Acho melhor a gente ir embora correndo Porque se o prato de comida dele é desse tamanho Eu não quero nem imaginar como deve ser o tamanho do bicho Canta pra mim Hoje é dia de alegria Vamos na caixa DJ Que a festa vai começar Porque é alegria Pra gente dançar Toda cachorrada Tá botando pra quebrar Aqui não tem tristeza Só tem animação Tem hip hop E a noite inteira Pra curtir de montão O funk é alegria Com a gente cantar Toda cachorrada Tá botando pra quebrar Quero ouvir uma história O pai pergunta pra filha Você trocou a água dos peixes hoje? E ela responde Não papai Eles ainda não beberam Mas eu coloquei ontem Conta uma piada Onde o cachorro gosta de dormir? Não sei No barracão Canta pra mim? E você vai se amarrar Sou muito feliz Um cachorro brincalhão Sempre no meu show A cachorrada é difícil Posso de cantar Posso de brincar Sou um cão Spock E você vai se amarrar Sou um cão Spock E você vai se amarrar Vai se amarrar Fica quieto Spock Ele não gosta quando pede pra ele ficar quieto Bom galera Como vocês viram Eu conversei bastante com ele E ele não repetiu nenhuma piada Nenhuma música E também nenhuma história A memória do Spock é muito grande Tem várias coisas gravadas nela É muito divertido brincar com ele Porque a cada vez que você vai perguntar Ele vai te contar uma nova piada Uma nova música Uma nova história Ele demora pra começar a repetir as histórias Bem legal, não é? Bom, então esse foi um novo vídeo Com o meu amigo Spock O meu cão interativo Da Candide Se vocês gostaram desse vídeo Clique em curtir E se vocês quiserem Que eu faça algum vídeo Com algum brinquedo Que vocês já viram aqui no canal Mas querem que eu grave de novo Um vídeo diferente Façam perguntas Escrevam sugestões aqui E também escrevam o nome do brinquedo Que assim eu posso procurar ele Aqui no meu guarda roupa Que está cheio de brinquedos E gravar um novo vídeo pra vocês Então olhem aqui Nos meus outros vídeos Aqueles que eu já enviei no Youtube E procurem se tem algum brinquedo Que vocês querem saber mais a respeito Beleza galera? Então foi isso Se você for novo aqui no meu canal E ainda não for inscrito Já aproveita pra se inscrever E ficar por dentro de todas as novidades E até os próximos vídeos Um abraço do amigo Peter Tchau! Tchau!